Não vou perder a minha saliva contigo, não. É o filho que tá fazendo coisa de família, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Não é verdade? Não é verdade? Você sabe onde fica o salão Chewbacca's Coffé? Claro que eu... Posso levar a senhora lá, inclusive? Ah, que prestativo. Chewbacca's Coffé é um lugar maravilhoso. Ele, inclusive, eu até tenho uma coisa pra falar pra senhora. É um lugar bem movimentado aqui. Você é muito prestativo. Ah, obrigado. É tão difícil encontrar gente como você hoje em dia. É nada, boba. Bangu, um, tu encontra assim, ó, os montes. Ah, não cai na dele. Ai, caiu a bolsa aí. Quase que eu peguei pra dizer, só acho que eu sou mestre. Ah, tá bem. E aí, agora, senhora, por favor, tá vendo ali aquele cosplay de Ana Maria Braga? É o dono do salão. Ah, bom. Então foi ele que abriu esse serviço pros clientes? Isso, é só desenrolar bem, ele abre até outras coisas. Alelua. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a dona Lourdes. Sim. Dona da marca de Laque, Lacrei. Você é o Michael? Sim, sou eu mesmo. Desculpa a confusão, viu? Meu salão tá mais concorrido que peru em noite de Natal. Aí eu tive que botar as cadeiras todas pra fora, pra atender. Eu acho que com o meu patrocínio, você vai conseguir melhorar a estrutura e atender a muitos clientes. Ai, Deus que... Oi! Oi! Dá licença aqui, tudo bom? Brito e Esprit farando, tudo bem? Só gente, eu tava se escutando a conversa de vocês mais ou menos. Eu queria oferecer meu serviço. Quero dizer que se precisar de uma garota propaganda pra poder divulgar as coisas, pode contar comigo. Quero dizer que eu tenho uma beleza rara. Tem. Tem uma beleza rara que é até difícil de localizar. Ah, a localização daqui é perfeita, né? É, boa. Bem perto do ponto final do funicular. Mas me diz uma coisa, aqui não atrai muito bicho, não? Bicho não, atrai bicho. Porque o Subacas Coifé é um salão hetero-friendly. Aceitamos héteros aqui, sabe? Aí tem muito bicho, mas bicho pouco. Mas eu não tô falando desse bicho. Ah, não? Eu tô falando disso aqui. Isso aqui não atrai bicho? E afasta cliente? Ah, o Richão já virou assim, sabe? Um ponto turístico da comunidade. Eu mesma, né, Maico? É verdade. Eu não consigo mais dormir sem sentir esse cheirinho gostoso do churume. Sabe como é? A senhora quer um corte de cabelo, uma limpeza de pele, alguma coisa? Olha, dá licença, Maico, eu vou te interromper novamente. Mas tá interrompendo. Olha, a honra seja feita. A limpeza de pele dele é maravilhosa. Eu fiz ontem ontem, a senhora querida. Eu prefiro o corte, viu? Pode, pode. Então vamos lá, vamos sentando. Por favor, minha querida. Dá muito tempo aí fazendo essa unha. Dá licença, por favor, pra minha cliente aqui. Aí eu tô... Muito bem. Vamos começar a fazer alguma coisa. Querida, pode levantar essa bunda daí que eu vou sentar, por favor. Quem é você? Quem é você? Eu sou a mãe do dono do empreendimento aqui, o empresário. Eu sou a mãe do Maico, por quê? Tá louca? Eu não vou levantar dessa cadeira? Senhora, não. Chama ela de louca não, que ela vai te dar uma surra de Chewbacca na tua cara que vai por... Não faz isso, não. Tu não vai levantar? Não. Ela não me filma louca, porra. Vem cá. Para, mãe. Vem cá, por favor. Vem cá, por favor. Peraí. Para, fila, fila. Vem aqui, porra. Para. Sou absurdo. A senhora é uma grossa. Não, meu nome é graça, minha querida. Eu não sou grossa, não, tá bom? Muito prazer. Ela se tá maluca, quem ela tá pensando em guerra? Quem é essa mulher? Ela é simplesmente a patrocinadora que vai me dar grana pro salão. A gente aqui costuma brincar de puxa-puxa. Que mulher maravilhosa. Olha, o laqueiro dela é maravilhoso. Olha, tá duro igual meu grúcio. Nossa. Michael, você vai me desculpar, mas a sua mãe me desrespeitou demais. Não, tá certo. Infelizmente, o contrato está cancelado. Meu Deus. Ai, não. Ai, que pena.